Uma incursão pelo meio do mato, envolvendo as polícias civil e militar, resultou na prisão de dois homens suspeitos de roubo de combustível a um trem que percorre a Malha Férrea que passa pelo município de Rosário. Estou agora aqui na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Rosário. Vou conversar com o Fábio Pereira, que tem 27 anos. Mas, Fábio, segundo informações da polícia, ele participou de roubo a combustível no trem. Essa informação procede, Fábio? Estava lá porque fui intelegueado da galera lá, só que foi a primeira vez. Aí os meninos fizeram, foram feitos o roubo lá, só que aí agora eu estou aqui em cana aqui, mas de hoje para frente não vai mais acontecer isso, porque é a primeira vez que estou caindo em cela. Sou um cara trabalhador. Trabalha em quê? Faço bico, só que o negócio estava difícil de bico lá, a gente passando fome lá, porque o cara sem dinheiro o cara não vive. Você tem família, Fábio? Sou, eu tenho, estou quase assim casado, bem dizer. Tem filhos? Filhos não tenho não. E como é que foi lá na hora? Vocês estavam armados? Não, os outros estavam armados, as armas eram dos outros, eles só tinham uma carruxazinha. O outro conduzido atende pelo registro de José Ribamar Santos Pinheiro, que a todo momento alega a inocência. Aqui, faço o meu senhor para não fazer mais nada, não é o nome de Jesus, eu não tenho nada que ia passar a minha filha. O José Marques, o senhor é abangueiro? Sou. O senhor está aqui em toda essa parada? Rapaz, eu fui para casa do meu colega meu. Bom dia, você conhece? Fui para casa do meu colega meu, e eu cheguei na casa dele, ele me convidou para que viesse, até com ele aí no meu filho, no meu filho. Para o delegado, não há menor dúvida sobre o envolvimento dos suspeitos. Essa quadrilha estava agindo há muito tempo já, estava a coisa de quatro meses. Já tinham dado prejuízo para a empresa lá, a transportadora, de uma quantia muito elevada. Ocorre que sexta-feira, o maquinista acionou, acho que é uma espécie de botão lá que eles têm, que avisou a agência dele lá no Ceará de segurança. Eles avisaram o pessoal daqui, da segurança daqui, e entraram em contato com o delegado Guilherme. O delegado Guilherme entrou em contato comigo, eu estava de plantão, e eu marquei com os servidores lá da transportadora. Os servidores levaram a gente para o local, onde, segundo o sistema deles, tinha ocorrido o acionamento do botão. Isso daria no quilômetro 63. Nós andamos a pé mesmo, por cerca de 700 metros pela linha férrea, até que nós chegamos a um ponto que vimos vários lacres cortados ali na linha férrea. E o cheiro de combustível. Nós entramos, de fato, na trilha lá, e de frente foi o sargento e o soldado. Houve troca de tiro lá na mata. Foi prendido primeiro o José de Ribamar, que se rendeu logo. Os outros quatro fugiram por dentro do mata. Mais na frente, nós escutamos a troca de tiro novamente, já com os outros dois soldados. Sendo que eles conseguiram prender um e os outros três se evadiram pelo mata. Os dois foram trazidos para a capa regional, de Rosário, onde foram autuados os flagrantes por roubo qualificado, posse de droga para consumo e associação criminosa. E aí Obrigado.